Transcrição e Legendas Pedro Negri Não se preocupe, vai ficar com você Temos que sair daqui Estamos numa bolsa de ar Vamos precisar de oxigênio Tinha um homem no avião com um tanque de oxigênio Aonde você vai? Vou pegar aquele tanque Quanto tempo acha que nós temos? Vieram salvar a gente Estamos aqui Vamos ter que sair daqui sozinhos Desculpe, garota Você vai ter que fazer isso sozinha A gente vai ter que sair daqui sozinha